Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Conta da Nômade Conta digital para investimento nos Estados Unidos Já parou para pensar que você tem uma conta global e internacional de graça não paga nada e poder fazer investimentos nos fundos americanos? É meus amigos, é a Conta Nômade ainda pode levar um cascalinho de cashback ainda e ainda poder aproveitar o cartão da Nômade na faixa aí já vou explicar porquê e também cartão digital é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Você sabia que a conta global da Nômade, além de você poder fazer investimentos fazer transações na conta corrente da Nômade além de ter um cartão de débito físico cartão de débito virtual nas principais carteiras digitais podemos pagar por aproximação em vários países e também usando o cartão global da Nômade Você pode ver saque nos caixas Allpoint sem pagar taxas É isso que você ouviu A Nômade tem convênio com a Allpoint onde você não paga taxas de saque usando o cartão da Nômade E também tem uma das melhores cotações de spread e OF além de taxas para envio em dinheiro na conta global da Nômade Eu já uso a conta global da Nômade há mais de 3 anos Sou um cliente assíduo, firme e vigoroso com a Nômade Aqui nas lives diárias do canal eu sempre falo da Nômade para vocês Uma porquê eu uso a conta da Nômade Vocês sabem disso Porque eu uso meus cartões americanos para poder pagar as minhas faturas através da conta global da Nômade Uma porquê eu não tenho mensalidade na conta e o cartão de débito não tem taxa de envio para as opções que eu já vou explicar para vocês Quando você abre uma conta da Nômade você vai poder colocar o nosso cupom AltaRenda20 Você abastecendo a conta com 1.500 dólares, por exemplo já te dá direito aos 20 dólares de presente No entanto, a cada dólar vale um ponto Então, se você colocar 1.500 dólares você vai ter então, no caso, 1.500 pontos Quando você atinge 1.500 pontos o que acontece? Você vai para o nível 2 No nível 2, você tem a opção de um cartão de débito físico grátis Taxa operacional de 1.8 Acesso promocional e por tempo limitado ao lounge da Nômade com direito a ter dois dependentes menores de 18 anos Isso dentro do Nômade Pass É um programa que tem da Nômade que quanto mais você usa a conta mais você abastece a conta da Nômade com dólares você acaba ganhando pontos podendo chegar no nível 1 1.000 pontos A partir de 1.000 pontos e 1 já te dá o nível 2 e aí vai subindo nível 2, nível 3, nível 4, nível 5 No nível 4 e 5 te dá direito a levar um adulto como você é acompanhante de graça a sala de vida da Nômade em Guarulhos e duas crianças menores de 18 anos Então seriam 4 pessoas que poderiam usar com você o espaço da Nômade no nível 4 e 5 Tá certo? Bem, além disso daí você tem lá junto com a conta da Nômade a opção de fazer investimentos e também de ter o cartão da Nômade caso você peça o físico o virtual também você pode baixar e cadastrar no aplicativo e pagar por aproximação como eu estou mostrando o meu aqui de débito físico e o débito virtual o virtual é o amarelinho e o físico é o branquinho que é esse que vocês estão vendo na tela do vídeo aí Tá certo? Bem, ele é emitido pela bandeira Mastercard E quando a gente fala de investimento deixa eu mostrar pra vocês literalmente a tela principal do aplicativo Na tela principal você observa aí que tem lá a opção de conta investimentos cartões e nós vamos clicar então em investimentos Em investimentos você tem a opção de ver essa tela que você está vendo aí saldo, rendimento adicionar dinheiro mostrar extratos outros investimentos ativos, bolsas Então nós temos aqui por exemplo ETF renda fixa invista em título tesouro americano fundo selecionado alocações simples, completa e rápida ativo de bolsa de valores americana rates, ETFs e ações E aí vamos clicar então em renda fixa pra que você veja o que abre quando a gente clica aqui Então ele mostra pra você as informações renda fixa 100% ele mostra pra você aqui o retorno que está acontecendo o valor mínimo na cota pra entrar no fundo e o horário que está disponível pra você o resgate Então esse seria uma das opções do fundo de renda fixa da Nomad Fundos selecionados também ele mostra pra você aqui se você tem aí o perfil conservador moderado arrojado no caso aqui o meu está como moderado devido ao perfil que eu criei aqui junto ao aplicativo da Nomad você pode criar aí conservador ETFs por exemplo você vai clicar e vai mostrar pra você os fundos e como que está a variação dele na bolsa de valores então ele vai mostrando pra você aí junto como que isso online você abriu, clicou e vai mostrando se cai, se sobe esse fundo que você clicou aí em qual você vai investir e como que ele está se comportando perante ao mercado americano neste momento muitas pessoas perguntam se ele tem garantia igual tem no Brasil pelo FGC que é o Fundo Garantidor de Crédito lá nos Estados Unidos esses fundos lá nos Estados Unidos esses investimentos ele tem a garantia do governo americano que é como se fosse o nosso FGC aqui e a Nomad por trás da conta global da Nomad existe o banco que protege no caso que representa a Nomad nos Estados Unidos que é o Envolve Bank e Trust Envolve Bank e Trust que é o banco pelo código que você vai abrir a conta da Nomad pra ter esse vínculo a conta global americana Leandro mas eu transferi dinheiro pra conta da Nomad e mandei pros investimentos teve um rendimento legal eu quero retirar e trazer pro Brasil eu posso usar a própria conta da Nomad pra isso pode você vai clicar então na opção aqui ó é transferir tá vendo adicionar dinheiro e transferir o Danilo tá circulando pra vocês aí onde tá transferir dinheiro você vai clicar em transferir dinheiro tá normal e vai abrir pra você essas opções aqui ó pra outra conta da Nomad sem taxas tá para a conta investimento da Nomad em até 3 dias úteis sem taxa para outro banco americano em até 3 dias úteis taxa de 10 dólares tá para outro banco no Brasil em até 3 dias úteis taxa de 2% tá então você tem essa possibilidade de fazer essas movimentações também na conta da Nomad tá certo e pra adicionar um dinheiro na conta da Nomad é muito simples que muita gente tem dúvida né como que eu faço pra investir ou na conta de investimentos ou na conta corrente se você escolher investir na conta de investimentos você vai clicar aqui ó para investir em fundos de renda fixa e ações o IOF é 0,38 então quando você colocar aqui o valor por exemplo vou dar um exemplo pra vocês 1.500 dólares pra você já ganhar a operação né ganhar o cartão de débito na hora de solicitar então ó 1.500 dólares tá eu vou inverter aqui ó 1.500 dólares você ganharia 1.500 pontos estaria no nome de PES ganharia o nível 2 tá então 1.500 dólares você teria uma conversão de 7.436,80 tá então receber 1.500 dólares câmbio de 4,87 nesse momento eu tô gravando o vídeo o taxa operacional de 1.3 IOF 0,38 e o valor efetivo total né seria de 4,95 o dólar tá baixo mesmo né então é um dos melhores momentos pra investir mesmo quem gosta quem curte investir em fundo e ações americanas é uma possibilidade legal pra você entrar nesse nicho aqui agora fazendo investimentos com a Nomad tá e caso você fala não, não eu não quero investir em investimentos eu quero fazer investimento na conta corrente da global da Nomad porque eu também vou usar o cartão fora do país então eu quero já ter um dinheiro guardado lá então você vai clicar na primeira opção que eu tô mostrando pra vocês e você vai fazer a mesma coisa se você colocar 1.500 dólares você vai ficar com 1.520 tá porque você vai ganhar 20 dólares de cashback de presente usando o cupom alta renda 20 tá então ó 1.500 dólares você vai ter 7.490 e aí no caso vai mudar um pouquinho o IOF porque o IOF aqui no caso não é pra investimentos e sim pra uso do cartão então nós teríamos então nesse caso 7.495 na conversão o câmbio comercial 4,87 a taxa operacional 1.3 o IOF nesse caso o cartão de débito seria de 1.10 o valor efetivo total de 4,99 não mudou muita coisa vocês viram que é 4. pouquinho 4, pouquinho ficou parecido aí 4,99 tá então bem parecido um com o outro um ficou 4,95 e o outro 4,99 e o bom da Nomad que você pode abrir uma conta corrente através do seu RG ou do seu passaporte o passaporte é melhor se você tiver se não tiver não tem problema o RG também serve você vai abrir a conta é bem fácil bem simples rapidamente você abre a conta passa pela análise da Nomad aprova aprovou a sua conta você já pode começar a operar a conta da Nomad fazer as transações que você acha interessante conta corrente investimento movimentação pelo cartão de débito cartão virtual fazer compra no shopping aqui da Nomad chip hotéis entre outros parceiros com desconto pagando com o cartão da Nomad tá então gente pra investir é muito fácil simples basta você aí ter o impulso né de abrir a conta da Nomad global internacional e você ter o aplicativo da Nomad na palma das suas mãos né e poder usufruir né da sua conta Nomad gente mas não esqueça tá pra que dê tudo certo você tem que abrir a conta colocar o cupom alta renda 20 pra você ganhar esses 20 dólares de cashback se você vai colocar você vai colocar 1.500 dólares vai ficar com 1.520 tá certo gente ó como eu falei pra vocês vocês podem adicionar o cartão da Nomad na carteira digital do Samsung Wallet no caso eu uso o Samsung Wallet então meu cartão ele fica aqui eu posso pagar por aproximação ó que legal tá vendo você clica aqui ó e já pode operar o cartão ó tá vendo por aproximação tá vendo que da hora legal né show de bola então assim ó até isso facilita pra você no dia a dia com a sua conta global da Nomad tá então quem não viu ainda ó muito fácil simples de operar tá ó o cartão chega você já cadastra na carteira digital já pode usar tranquilamente Nomad conta global internacional 3 anos com essa conta nunca tive problema tenho certeza que você vai gostar quando começar a usar principalmente o lounge da Nomad que é um luxo você vai adorar pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos por um abraço então Dalton Luiz um grande abraço Vinícius Godoy meu parceiro Paraná um grande abraço Joca Vieira um grande abraço Lipinho Vieira um grande abraço pra você também Alessandra Vieira minha irmã fez aniversário ontem dia 19 de setembro parabéns minha querida Eder Vieira meu irmão também um parabéns para o Edinho que tá chegando o aniversário Edinho você vai ficar mais um aninho velho parabéns pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus tchau 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 Tchau, tchau.